a galera tá fazendo nada acabei de abrir uma sala aqui ó só olhar os jogos multiplayer que a sala dele deve aparecer aqui aí garoto peito que eu não posso criar que estou conectado aqui algum lugar de causa de todo mundo acabei de criar três minutos eu só saí da sala da da casa aqui ó peguei minha fumacenta peguei aqui o r8 que tem só uma bala e o 357 nem saí da casa ou de 60 metros e olha o que encontrei ali cara tem um alce aqui tem outro lá calma então por dentro deita aí deixa eu mostrar pra vocês né é um alcezinho ali até 145 e um outro ali e até 130 eles estão longe tá ó 320 metros 301 ó mas o que eu quero mostrar pra vocês é aquele cara lá dá uma olhada nesse bicho de 95 a 120 vai pintar um raiz core aí boa sorte pra vocês tá o elite vai fazer o que eu espero que seja um raiz core 300 metros e eu não vou atirar de fumacenta no alce a 300 metros mas vamos lá ver se pinta mais um raiz core a sessão de raiz core do elite tá bem legal então vamos que vamos para vocês fala galera vocês que curtem o canal do elite brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Calofuse e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives que não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite estou fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e a gente derruba vamos ver lá se pintou um raiz corre ele fazendo kills de fumaça depois de uma caçada nos cangurus falei para galera vamos aqui derrubar uns bichos mas como é noite eu saí do discord ali minha internet deu uma oscilada também caiu tudo aqui galera calma então aí mal recriou a sala aqui ó parece um bichão bom ali é um cítica zinho de 100 e nós passa fogo no bicho o meu resultado lá nós vamos na manhã tá cheio de alça para ali e os cíticas nunca andou sozinho né deve ter mais alguma e cadê os bichos a gente chegar mais perto ele vai precisar o que não faz ligeiro não o mapa de white raio muito show de bola estimado boas quantidades de avanços aqui os bichos graúdo alça da com o pau e fazer a fumaça ela vai fazer uns mas não dá de abusar muito dessa bicha tirar 300 metros no alça da cor que tem que dar uns 4 tiros nele vamos ver os cíticas de r8 blazer r8 a prova né tiro de 300 metros mas vamos lá vamos ver o que aqui deve ser pista do bicho não tem pista de sangue não só agora eu vi não tem pista de sangue não não tem pista de sangue não não tem pista de sangue mas fez ele que tava no rumo das costelas dele tá e r8 não brinca serviço não ele não vai muito longe não é mas já sem a musa e vem encher o saco o tiro de r8 a 300 metros, não pegou mas ele passou por aqui começamos muito bem a caçada por encontrar o animal, mas o primeiro disparo não dá, será que é aquilo lá galera? e agora dá de acertar? eu vou dizer que não pegou também palhaçada estou ficando velho, não é doido agora aquelas musas vão pagar pela ousadia chega aí por dentro vamos ver aí se pinta um high score tirei na coluna do bicho, queria se movimentar, não foi atirar na almoflada dele não ele podia virar de lágrima e aí no meio do bicho não tem raço de sangue ele estava caminhando aqui ainda agora tem o corpo segue aí por dentro mostra teu valor ele sai todo pomposo e aí a a a a a a a a a Tinha visto o bicho caído, né, afinal? Olha o tamanho da galhada desse bicho, galera. O sítio que ele não tem uma galhada tão explícita, né? Quanto o mula, por exemplo. Ele é da família do mula, do caldo preto. Mas é um belo de um animal. Vamos logo ver quanto que dá e ver se vale um high score aí ou não. 122 metros, corpo e vértebra, 103. Tome aí. É um high score esse bicho, tá? Os síticasinho não vão muito longe, não. Os síticasinho de 100 já é considerado graúdo. Minha pose favorita, né? Simples assim. Um sítica high score pra vocês. E eu vou taxidermizar esse bicho que eu não tenho um antio síticas aí grande, não. Pra galeria. Então tá aí, mais um high score pra vocês. Elite derrubando um sítica aí de 103 de score. Poderia dar maior, né? Mas poderia dar menor também. Então, vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E nós derruba. Boa sorte pra vocês, galera! Braço do Elite aí!